Chegamos! E a sua pergunta do peso no peito, que você parece ter uma canseira, mas quando você vai no médico ele fala que você não tem nada, vai ser perguntada agora diretamente para o palo das ervas, aproveitando que ele está ali, olhando a lagoa. O palo das ervas, está pescando? Não, eu estou olhando a flor de chapéu de couro, você nunca viu a flor de chapéu de couro, a flor de chapéu de couro, cada cantinho desse aqui, vai cair a flor e vai crescer uma mudinha nova do chapéu de couro, daí a gente corta e leva para o campo, para ampliar o chapéu de couro. Gostou? O que você queria saber hoje, Felipe? Então, tem uma pessoa que falou que está com um peso no peito, uma inscrita no canal, e ela tem um peso no peito, às vezes parece que se sente cansada, o peito está pesado. Aí ela vai no médico... Esse peso no peito, refere-se ao tamanho das mamas? Hum... Agora, não, eu acho que não, sabe por quê? Porque quando ela chega lá, o médico fala que ela não tem nada. Mas esse peito que ela chamou, o peito é as mamas ou é o tórax? É o tórax, porque pelo jeito é o tórax sim, sabe por quê? Senão eu acredito que o médico não ia falar assim, ah não, você não tem nada. No caso, o médico está falando para ela assim, está tudo normal, você não tem nada. Sendo que ela chega em casa e ela sente do mesmo jeito. E aí, o que é isso? Pode ser uma angústia, angústia pode ser uma dor de luto que não foi resolvida, sabe? Às vezes a pessoa perdeu alguém que ela amava e não se reconstituiu ainda da perda, né? E ela tendo essa doença, vai dar aquela sensação que está preso, amarrado, pesado. É, pode ser a angústia e a dor de luto. E isso gera tristeza, porque você vai no médico, ah, está tudo bem, mas não está tudo bem. Você volta no médico, semana que vem, está tudo jóia, a pessoa não está tudo jóia. Então, Felipe, nesses casos, pode dar para a pessoa, ah, o estrada e junco. Tá, o junco, que nós já temos inúmeros vídeos no canal. Eu gosto muito do junco, porque o junco, ele combate angústia, depressão, tristeza, saudade, nostalgia. É, doenças kármicas, assim, às vezes que vem de vidas passadas, para quem acredita nas vidas passadas. É, doenças transcendentais aí que veio da carga genética dos antepassados, né? São doenças, assim, que é um mal-estar, a sensação que está fechado, mas não tem bronquite, não tem asma, não tem, não tem efisema pulmonar, não tem tuberculose, não tem nada. Mas, parece que está preso. E daí, o junco, ele, tirando a angústia, a tristeza, a depressão, a ansiedade, ele vai aliviar também essa questão aí respiratória. Aí, fica a pergunta. Muitas vezes você falou dor de luto, né? Muitas vezes. E se a pessoa falar assim, ah, não, mas o parente lá e tal, aquela pessoa amada, né, que não está mais aqui, mas já faz dez anos. Não tem problema, tem gente que carrega essa dor a vida inteira. E outra coisa, às vezes não é nem gente, ah, eu tinha um gatinho quando eu era criança lá e o gatinho morreu, e até hoje eu ainda sonho com o gato, eu não lembro, não sei, eu tenho vontade de ver ele de novo. Tem gente que carrega essas coisas no inconsciente, né? E daí vai dar essa sensação de que está com a respiração cansada e difícil, e em virtude disso a pessoa parece que está com um problema pulmonar, mas não está. É só uma tensão emocional. O junco, ele funciona. Eu tenho bastante junco aqui, eu falo do junco com bastante frequência, porque ele resolve inúmeros dessas doenças. E nesse período, Felipe, que você está trabalhando comigo aqui, que a gente deu uma arrojada aí no canal, né, um salto de qualidades e seguidores, tudo aí, aumentou também o consumo, a gente aumentou também a percepção dos benefícios que o junco traz para a sua saúde. Então, mas assim, só o meu time que perdeu o campeonato, não tem o mundial, eu fico triste, pode estar mais sozinho de junco. Né, Felipe? Então, o junco é uma planta que está aí disponível para ser usada. Agora, quem consegue ter o junco em casa, como que ele faria, de repente ele poderia fazer um chá? Se você tiver o junco na sua casa, pega umas três hastes, né, assim? Ah, mostra para a gente. Umas três hastes, assim? Tem um monte de gente aí que está localizando o junco perto da casa dele, né? Eu estou gostando que o pessoal manda notar para o seu Paulo, eu achei um junco, é o verdadeiro? Olha, é o verdadeiro, pode fazer o chá. Você que já tem acesso ao junco, umas três hastes, assim você faz um litro de chá e toma durante o dia, uma vez por semana que seja, já vai resolver esse processo. Tá? Hoje em dia já tem muita gente conhecendo o junco. O junco está se tornando uma planta bastante conhecida em todo o Brasil, a partir do momento que nós começamos a fazer essa evocação sistêmica, que ele está mostrando com frequência a importância dessa planta na terapêutica aí das pessoas. E no caso lá, a pessoa falou assim, ah, o médico não descobre. Ok, ela vai fazer aí a utilização do junco. Ela precisa ter mais alguma questão? Não, só essa daí já resolve. Tá certo. Então ela precisa fazer alguma, ah, vai tomar o chá, precisa fazer alguma oração. Ô Felipe, quem tem hábito de oração, que ore à vontade, né? Quem não tem, não ora. Mas tem gente que ora para tudo, tem gente que reza para tudo. Quem que reza de hora para tudo tem que comprar o livro de oração e rezar. Ah, eu tenho um salmo para curar, né? Escultura budista fala do junco, fala da passagem. Ó, o Corão também fala, a Bíblia também fala das ervas, né? Então, como as ervas medicinais, elas fazem parte da história da humanidade, né? As escrituras religiosas, de todas as crenças que existem, tem citações sobre o uso das plantas. Aí o vínculo da planta com a oração depende de cada pessoa, né? Se você beber veneno e não rezar, morre. Se você rezar e beber veneno, morre do mesmo jeito. Ô, Paulo das ervas, agora, se essa pessoa que está com o peito cansado, que está com esse peso todo, enquanto de repente ela não recebe o extrato dela, enquanto que ela não acha o junco, alguma coisa assim, teria alguma coisa que você falaria para... Daí a oração que você falou. Tá? Porque muitas vezes essa dor, como ela é uma dor transcendental, é uma dor que vem às vezes das gerações passadas, ou para quem acredita em vidas passadas, das vidas passadas, que é tudo a mesma coisa. Tá? Tudo é o mesmo processo. Eu falo que se não houvesse a reencarnação do espírito, não existiria a ressurreição da carne e vice-versa. Então, essas dores que são transcendentais assim da gente, elas se curam com a oração. Já temos um vídeo aí no canal falando do poder de cura pela oração. A oração, ela é um grande aliado de qualquer processo na vida humana. Tanto de cura, de libertação, de construção, para se fazer as coisas, para se plantar, para se colher, para tudo que você vai fazer no universo, quem tem o hábito oracional, a oração sempre é um complemento que dá diretriz, dá um rumo para aquela pessoa. Quem não acredita na oração ou não sente necessidade, não sente. Entendeu? Deus não vai gostar de você porque você não reza, não sai por baixo. Deus não está preocupado com a vida humana. Entendeu? Deus é Deus e a vida humana é nós aqui. E a gente que tem essa preocupação de será que Deus está se agradando do que eu faço? Eu acredito que está, porque aqui era um deserto, hoje é uma floresta medicinal que cuida de milhares de pessoas, né, por todo mundo. Então, Deus deve estar feliz com o que eu estou fazendo. Às vezes eu me pergunto assim, né, Poxa vida, mas será que Deus está contente? Porque eu plantei uma sementinha e tem uma árvore gigantesca dessa, que eu tiro a meleca lá para fazer o xarope, né? Ah, será que Deus está contente? Se não, ele mandava um raio e não deixava nem crescer a árvore. Entendeu? Então, essa preocupação que a gente tem do que será que Deus está fazendo. Deus é Deus. Deus não está preocupado com as movimentações humanas aqui na Terra. Tá? Não é função de Deus ficar preocupado com o que você está fazendo, deixando de fazer. Então, esse peso no peito não seria um castigo? Não, que castigo. Isso daí é só uma angústia, é uma tristezinha, né? Não é angústia. Tá bom? Então, toma um chazinho de junco, quer rezar, reza, se alimente de comidas leves, gostosas, né? E bata o sininho, compartilha, dá um joinha, dá um valeu no nosso canal aí, e vamos para o próximo vídeo. Valeu.